Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar meus produtinhos de maquiagem que eu usei nesse mês de janeiro Então como se fosse um favorito do mês, só que só de maquiagem, só que vou mostrar tudo que eu usei Desde primer até batom e etc Então vamos começar Começar com o primer, eu vou na ordem da maquiagem E o primer que eu vou favoritar pra vocês é esse aqui da L'Oreal, que é o Revitalift Blur Mágico E eu uso ele tanto em mim quanto nas minhas clientes e eu amo Ele minimiza os poros, ele prepara bem a pele pra receber a base Então deixa o rosto bem lisinho, sabe? Como se a base tipo escorregasse no rosto, sabe? E ele deixa o rosto bem sequinho e ele também disfarça linhas de expressão Eu uso muito também nas minhas clientes de pele madura e super funciona Disfarça mesmo as linhas de expressão E fora que a maquiagem dura muito tempo Ele é ótimo, então é esse aqui Bom, de base A base que eu mais usei nesse mês de janeiro E um dos motivos é por eu estar bem mais bronzeada do que normalmente eu fico Porque esse mês eu me empenhei pra tomar sol Porque eu falei, se eu não ficar da cor da Juliana Paz, aí eu desisto, sabe? Tô brincando Mas eu quis me bronzear bastante Então eu tô indo todo domingo, tipo pra piscina, assim Pra ver se eu consigo ficar bem bronzeada mesmo, né? Pra tirar aquela minha cor de palmito que eu não gosto Então por essa ser a única base que tá realmente do meu tom de pele Eu só tenho usado ela Que é a MAC Studio Fix Fluid na cor C3,5 E ela é uma base muito boa, ela tem um acabamento mate E a cobertura dela é média pra alta, você pode construir camada E eu gosto dessa cobertura de média a alta Não sei porquê, eu não tenho muitas manchinhas nem nada Eu só tenho mais a olheira bem roxa, assim, bem pesada Mas não é nem por isso, eu gosto mesmo desse acabamento Tipo, eu não ligo de tá parecendo que eu estou maquiada E principalmente também vídeo, tá vendo? Ela é muito boa pra vídeo, parece que não Ela não é HD nem nada, mas ela é muito boa pra vídeo também E a minha já tá no finzinho Então é essa aqui Studio Fix Não reparem nas minhas unhas, por favor Bom, vamos pra corretivo agora Eu tenho dois corretivos pra favoritar Que eu usei muito eles em janeiro E um deles, acho que vocês até já sabem qual que é Que é o da Natura Aquarela Esse aqui é o Bédio Médio 02 Que, porque eu tô mais bronzeada, eu tenho que usar o 02 E ele é ótimo Ele é muito parecido com o corretivo da Nars E ele cobre muito bem Pra quem tem bastante olheira como eu Ele é ótimo, ele é incrível, dura bem Não craquela, pelo menos comigo Mas é sempre importante que você hidrate a região dos olhos, tá? Pra evitar que craquele Às vezes nem é o produto É mais a falta de hidratação mesmo Mas eu amo esse corretivo aqui Eu super recomendo E eu também uso nas minhas clientes, tá? Por eu gostar bastante dele Eu acho bem legal ele ser um pouco mais baratinho E ser parecido com o da Nars, né? Então pra mim é ótimo Porque aí eu consigo ter todas as cores na minha maleta de maquiagem Eu amo esse corretivo E a outra opção, ela é um pouco mais cara Eu comprei acho que faz uns dois meses, mais ou menos Eu nem cheguei a mostrar aqui em vídeo pra vocês Mas é minha paletinha xodó Eu amo essa paleta E, nossa, eu fiquei tão feliz Que eu falei que até era o dia mais feliz da minha vida No dia que eu comprei Porque era sonho de consumo mesmo E pra você que é maquiadora Ou nem é Você assiste bastante vídeos de maquiagem Você vai entender o que eu estou falando Que é essa aqui da Criolan A paletinha Camouflage 7 Dermacolor Ó, a minha é essa daqui, ó Que vem em três cores Essa aqui Essa é a D5 Essa é a D4 Que é o meu tom E esse aqui é o D3 É um tom mais amarelado E essa paletinha aqui Ela é incrível Então, a cobertura dela é ótima Ela dura bastante E, gente Eu não sei Mas ela é show de bola Sério E era meu sonho de consumo Sonho de maquiadora Eu estou muito feliz Eu não vejo a hora de comprar aquela paletona gigante Pra deixar na minha maleta Mas a cobertura dela é muito, muito, muito boa mesmo Com um pouquinho de produto Eu já cubro toda a minha olheira É sensacional Ó, também é uma novidade pra vocês É o da Vult E esse aqui é o 03 Eu amo esse pó Também é o pó que eu uso nas minhas clientes Que eu gosto bastante do pó da Vult Não acho ele super fininho Tá? A pessoa fala Ah, é um pó bem fininho Eu não acho Eu já usei pó mais fininho do que ele Tanto que, ó Dá pra ver direitinho aqui no meu dedo Tá vendo? Mas eu não ligo Tá? Eles são um pouco mais grossinhos É só maneirar Dosar um pouquinho no pincel Dá super certo Bom, bronzer Que eu mais usei em janeiro Esse aqui é o Hula Da Benefit Esse aqui é a versão viagem E, ó É esse bronzer aqui E eu vou mostrar pra vocês O que eu vi muito, ó Já até apareceu o fundinho Do meu bronzer E eu sei que todo mundo falava dele Eu não ligava muito Eu usava Mas, tipo assim Ah, não tava entendendo, né Por que ele era tão bom Mas eu pensei Ah, vou pegar esse produto Pra testar mesmo Pra ver por que as pessoas gostam tanto E, gente É muito bom Porque ele é totalmente opaco A cor dele é ótima Não é um marrom muito, muito escuro É um marrom, tipo, na medida Pelo menos pra mim Pro meu tom de pele Ficou certíssimo E ele é muito maravilhoso A textura dele é ótima também Ela é meio Meio aveludado Não sei E esfuma super bem Então Eu realmente entendi Porque as pessoas gostam bastante Desse bronzer aqui Tanto que quando acabar Eu até quero comprar a versão maior Porque Me apaixonei O blush de janeiro É o Hot Mama Da Debalm E eu gosto bastante dele Porque ele tem um brilhinho Bem bonito Tá Ele parece o Orgasm Da Nars Ele é um pouquinho mais O brilho dele é um pouco mais intenso Essa cor aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ver Tá vendo? Ele é tipo um coralzinho Sei lá Um rosinha Com os brilhos meio dourado E eu acho ótimo, tá? Eu acho que dá um glow bem bonito na pele E eu amo Eu gosto da embalagem dele De meio papelãozinho, assim Acho legal Então, favorito de janeiro Bom, iluminador também da Benefit E também uma versão viagem Que é o WhatsApp O meu é bem pequenininho Veio numa paletinha Que meu namorado me deu Olha, ele é bem pequenininho mesmo Tá? É... A versão dele é normal A full size Ela é em bastão, tá? Então ele é um iluminador cremoso E perolado Lindo demais E é o iluminador que a Kim Kardashian usa E... Eu tinha aqui em casa Falei, ah, vou usar E realmente maravilhoso Tô usando ele hoje Tá vendo? Ele é ótimo demais Rímel, acho que vocês já estão cansadas de ver Ainda é o da Vult Ainda tem aqui Eu não fico testando vários de uma vez Eu pego um pra usar Uso até o final Depois eu pego outro E testo até o final E etc Então ainda é o Bombastic Volume Da Vult E o aplicador dele Pra quem não conhece É assim Não é o meu aplicador preferido Mas eu gostei bastante dele E uma amiga minha falou Que o da Eudora é muito bom Eu tô louca pra testar E é do aplicador que eu gosto Dessa seda Tipo de silicone Mais durinha Então eu acho que é o próximo rímel Que eu vou testar aqui no canal Sobrancelha também Já falei bastante aqui E é o Duo Pra sobrancelhas da Vult Esse aqui é o tom mais claro que tem Tá? Então são para as loiras E vem dois tons de marrom Esse mais clarinho Que é o que eu tô usando E esse tom mais escuro E vamos pra batom Eu usei dois batons assim Loucamente No mês de janeiro Um deles eu inclusive Mostrei no vídeo passado Que é o Violeta 4C Da Natura Una Da linha Intensifique É esse aqui, ó É esse tom aqui Esse roxinho Tipo uva Maravilhoso E essa linha Intensifique Ela é tipo semi-mate E o outro é nude Que é o nude que eu tô usando hoje Também Se vocês me virem em alguma foto Com batom nude Ou Snapchat, etc Com certeza era esse Também Natura Una Da linha Intensifique É o nude 2C Inclusive ele é Se eu não me engano É a mesma cor Daquele batom Fox Fox Não sei como fala Da MAC Eu deixo o nome certinho Aqui embaixo pra vocês É exatamente A mesma cor E uma versão baratinha Ó É esse nude aqui, ó Muito, muito lindo Que é o que eu tô usando agora Bom, gente Então Essas foram as maquiagens Que eu mais usei Em janeiro E eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei E de se inscrever aqui no canal É muito importante pra mim E me sigam nas redes sociais O meu Instagram É ArrobaBarbaraBove No Snapchat Babibove Babi com dois is E no Facebook Blog BárbaraBove Um beijo E até mais Tchau